No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem pagar seu P2P jogando 1 hora por dia. Isso mesmo que você ouviu. Bom, sem enrolação, bora pro vídeo. Pra começar, nós temos que entender o que é o P2P. Bom, P2P vem da sigla dos americanos e significa Pay to Play, pagar para jogar. Todos os jogadores de Dolphins sabem que é necessário pagar para ter acesso a todo o conteúdo do jogo. E ele custa na data atual desse vídeo 21 reais e 50 centavos ao mês. Mas há uma maneira de você pagar seu P2P sem gastar dinheiro real. Há alguns anos o jogo implementou uma funcionalidade que você consegue pagar seu P2P com ogrenes pela bolsa de camas. Pra quem não sabe o que é bolsa de camas, eu vou dar uma breve resumida aqui pra vocês. Bolsa de camas nada mais é que a troca de ogrenes e camas feita por jogadores para que quem não tenha condição de pagar P2P com dinheiro real consiga colocar com dinheiro no jogo. E em troca, os players que compram ogrenes tenham um caminho facilitado e consigam comprar os ogrenes do site do jogo e troquem por camas. Para assim comprar equipamentos, dovos, recursos, entre outras coisas. Essa troca de jogadores é feita de uma forma totalmente segura e objetiva. Se vocês querem que eu traga um vídeo explicando mais sobre esse assunto, comentem aí nesse vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou separar em dois vídeos essa série do P2P. Esse vídeo eu vou mostrar três maneiras de você conseguir pagar seu P2PC no nível baixo. E em outro vídeo eu vou fazer nível mais alto. A primeira forma de você pagar o seu P2P é fazer no Almanax. Muita gente não sabe, mas o Almanax ele dá muitas camas. E eu fiz uma estimativa e ele sempre dá mais de 300 mil camas mensais. Tendo meses que ele pode dar muito mais e outros menos. Além de ser muito simples de você fazer, você pode ainda optar por pegar os recursos do Almanax para assim não ter que ficar comprando na loja. Assim, tendo o lucro máximo do Almanax. E também em vender esses recursos do Almanax. Afinal, inúmeras pessoas fazem o Almanax e normalmente a oferenda do dia vende bastante, mano. Outra parada interessante a gente citar sobre o Almanax é que você só precisa ser nível 20 para conseguir fazer o Almanax. Isso é uma vantagem muito boa, porque você pode criar vários personagens na sua conta e fazer Almanax. Então se você fazer um Almanax que, num exemplo, pode dar 30 mil camas, se você fazer isso em 5 personagens diferentes, ele acaba dando 150 mil camas. E isso é uma vantagem muito boa para você que quer pagar o seu P2P. Bom, a segunda forma de você pagar o seu P2P, que inclusive é uma das melhores formas de você pagar o seu P2P, é o calabouço diário. Para quem não sabe, existe um calabouço diário no jogo e você recebe diversas ligas ao passar ele. Essas ligas fazem vários equipamentos, diversos troféus e, em média, você recebe 50 a 60 mil camas passando o calabouço. E entre essas ligas, as mais caras são o Rútilo e a Piruta, que variam entre 20 a 30 mil camas. Eles são usados em troféus de 100 a 150 e, além disso, vão em muitas receitas e saem do mercado com muita facilidade. Se nós fizermos um cálculo básico da dang diária, que nos dá aproximadamente 50 a 60 mil camas, se fizermos essa dang diária em todos os dias do mês, ela nos dará 1.5 milhão de camas, certo? Isso com um personagem. Se você fizer outros personagens da mesma conta e eu par eles até o nível necessário para colocar um set básico para passar o calabouço, 5 personagens por conta nos dariam 7.5 milhões de camas. E com essa grana você não só paga um mês de P2P, como dois meses. Ou até mais em alguns outros servidores. Para conseguir passar a escala bolsa, você tem que ser no mínimo nível 60 com bons equipamentos. Ou então vários personagens nível 50 já servem. Recomendo colocar no mínimo 220 de prospecção para pegar todos os minérios. Mas caso você não tenha dinheiro para isso, recomendo você comprar ídolos ou então fazer desafios que a luta propõe. Uma coisa a ressaltar é que esse calabouço na luta final você só pode ir com 3 personagens. Caso você vá com mais personagens, só 3 personagens droparão rútidos e pirutas. E os outros personagens receberão os minérios de nível inferior. Então eu recomendo você separar esse grupo de 8 em 3 grupos. Um grupo de 3, outro grupo de 3 e mais um grupo de 2. Assim todo mundo sai com rútidos e pirutas dessa dung. Essa dung você precisa de 24 horas para fazer ela novamente. Ou seja, se você terminou ela em um horário, é só no mesmo horário que você terminou ela que amanhã você vai conseguir entrar. É claro que no mesmo horário que você terminou e também logo depois. Não é exatamente no mesmo horário. Você precisa de no mínimo 24 horas para conseguir fazer ela novamente. Essa dung propõe muitas camas. Se você fazer com diversas contas e diversos personagens, você consegue sim pagar o seu P2P tranquilamente somente com ela. Se você aclopar o Almanax e a última dica que eu já vou passar para vocês. Vocês conseguem pagar seu P2P tranquilamente jogando 1 hora por dia. Então, bora para a próxima dica. Bom, calma aí. Antes de ir para a próxima dica, eu acabei esquecendo de falar sobre os bônus do Almanax. O Almanax tem um bônus e todo dia esse bônus muda conforme a receita da oferenda também. Então, é bom você aproveitar porque eles dão muito XP, tanto para profissões quanto XP normal. Eles também agregam em camas com bônus de espólios em algumas zonas. E você aproveitar isso e se adaptar isso da melhor forma é muito bom, mano. E bom, continuando, bora para a próxima dica. Bom, a próxima forma de você fazer camas é as missões de sufoque. As missões de sufoque de nível 50 nos entregam aproximadamente 18 mil camas. E são missões muito simples, mano. Fora os recursos que você obtém matando os monstros que ela pede. Eu vou deixar as posses de todos os locais de onde você pega essas missões. E bom, eu vou falar um pouco sobre algumas missões aqui para vocês. Bom, a primeira missão que eu vou falar é sobre a missão que você precisa pegar conchas pelo litoral sufoqueano. Bom, essa missão é bem simples. Eu vou deixar aí onde ficam as conchas, mas elas ficam ao redor do litoral sufoqueano. E assim que você pegar determinada quantidade que ele pede exatamente, se você entregar para ele, você terminou a missão. Então é um papo de dois minutos no máximo para você fazer essa missão. Nesse mesmo local onde você pega essa missão das conchas, você pega a missão dos escarafolhas. Ela pede para você matar vários escarafolhas. E você matando esses escarafolhas, mano, eu acho que é alguns de várias cores diferentes, você entrega para ele e também termina. Então são super simples, acho que você perde uns cinco minutos fazendo essas duas. E agora eu vou deixar outras posses onde você pega outras missões. Bom, a missão do gelatina, onde você precisa matar dez gelatinas, você pega em cima do zap de sufoque e você vai para a península das gelatinas. Bom, essa missão é super simples também, é só você matar dez gelatinas e você termina ela. Ela nos gera aí oito cacá. E a última missão você pega ali no caís dos bandidos. E você precisa matar um bandido caça-níquel. Eu não lembro se você precisa matar vários bandidos ou é só um. Mas o que eu me lembro é que você precisa matar alguns bandidos e você gera quatro cacá. Fora os recursos que as missões dão e também os recursos que você vai pegar matando os monstros, né? Porque a gelatina morango, cada gele dela é um cacá. Então se você ir lá nas gelatinas e matar dez gelatinas e cinco delas forem gelatinas vermelhas, você pegou mais cinco cacá. Então tipo assim, os recursos juntos com as camas, acho que gera aí entre vinte mil a trinta mil camas. E são super simples, você perde uns dez a quinze minutos no dia fazendo todas elas. E lá no final do mês ela vai te gerar aí mais de seiscentas mil camas. É bastante coisa, bastante coisa mesmo você gerar aí seiscentas mil camas em dez minutos diários aí. Então, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, mano. Não custa nada e vai estar me ajudando muito. Se inscreve no canal também. Valeu, falou e eu fui!